Aí, o Eric! Boa noite, tio Chico, tudo bom? Boa! Meu nome é Eric, falo de Belo Horizonte, Minas Gerais. Primeiramente, um feliz ano novo pro senhor, pra todo mundo do canal. Valeu! E eu queria fazer uma pergunta pro senhor. Eu sou doido pra ter uma brossa. E eu queria saber se compensa mais pegar uma brossa 150 a partir do ano de 2010, ou se compensa pegar uma brossa 160, pois penso em dar uma entrada e dividir no cartão de crédito em algumas parcelas. Eu com uma entrada de 4 mil reais, o senhor acha que compensa? O senhor acha que eu deveria esperar? Eu agradeceria muito se o senhor pudesse me responder e uma boa noite pro senhor. Muito obrigado. Eric, um beijo pra você. Esquece a brossa, cara. A 150 é uma brossa já mais antiga. Ela é boa, tá? A 150 é boa. Mas, e aí? Você vai comprar uma moto de 10 anos atrás? Será que vai tá boa? Será que não vai dar aquela dor de cabeça que eu falei do barato que sai caro? Moto véia. A brossa 150 é boa. Mas sabe qual a sugestão que eu vou lhe dar? Compre uma Crosser. Não é preconceito não, cara. É fato. A brosta 160 é uma brosta. Uma bosta. O motor quebra com 60 mil, fi. Quebra. 60 mil. Você vai comprar uma zero, 60 mil quilômetros, ela vai quebrar. Às vezes antes, tá? E confia no que eu tô te dizendo. Esquece esses caras que ficam dizendo, ah, porque tem que limpar, porque não sei o que, porque é o filtro, porque não sei o que. Não adianta, cara. Você pode fazer o que você quiser. Vai quebrar. Tá bom? Vai quebrar. Tem gente que cuida a Pão Deló e quebra. Quebra. Faz tudo bonitinho lá, o que a concessionária manda. Leva pra concessionária, troca e quebra. A moto quebra com 60 mil. Então, eu vou te dizer, cara. Pega a Crosser, que além de ser melhor, mais durável, o motor dura pra lá de 200 mil quilômetros, ela tem ABS. A nova. A nova Crosser. Então, ela tem ABS e freio a disco na traseira. A brosta, nem isso tem. Nem ABS tem. Então, vai de Crosser zero, ABS, ou uma Crosser usada, que aí você não vai conseguir com ABS, tá? Aí é freio a tambona, a traseira, dependendo do ano. Mas, eu recomendo que você junta mais dinheiro, pegue uma Crosser, cara. Vai no que eu tô te dizendo. Vai no que eu tô te dizendo. Aí tem idiota que vai dizer, ah, mas a... Aí os caras ainda falam isso, velho. Os rondeiros burros. Os caras falam assim, ah, mas pelo menos a brosta você faz o motor... Tá bom. Você faz dois motores da brosta, enquanto um motor você... Da Yamaha, você vai até 200 mil quilômetros. Você faz dois, às vezes três motores de brosta, enquanto o motor da Yamaha tá lá, firme e forte, 200 mil quilômetros. E aí, depois o motor não faz... Não tem retífica, tá? Motor da Yamaha não tem retífica, não. Quebrou, ou troca a peça ou joga fora. Dependendo da situação, não tem retífica, não tem mesmo. Você vai lá, troca a peça. E se não der pra trocar a peça, quebrou, joga fora. Tá, mas 200 mil quilômetros. Às vezes tem gente que já rodou mais de 200 mil. E um motor desse da Honda. Aí os caras ficam argumentando. É porque o motor da Honda dá pra fazer retífica. Pô, os caras já tão prevendo retífica, velho. Você vê a mentalidade do rondeiro burro? Quer dizer, rondeiro é burro mesmo. Todo rondeiro é burro, tá? Todo oiamarreiro, rondeiro, brosteiro, merdeiro... Entendeu? Criança, eu falei zerda. Zerdeiro. Esses caras ficcionados por marca, é tudo idiota, velho. Tudo idiota. Você pode chamar de ser o parafuso. Viu, Eric? Faz o que o tio disse. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.